...de esgoto. Na verdade, eu expliquei isso para vocês, né, como funciona o ciclo, tá? Então, essa aula aqui, ela faz parte do ciclo do saneamento, né? Então, a água, ela sai da nascente, né, passa pela ETA, passa pela adutora, pela rede de distribuição, chega na nossa casa, a gente consome água, vai gerar o efluente, né, o esgoto, e esse esgoto, ele vai ser, o objetivo dele é ser jogado no rio, só que tem que ser tratado, né? Então, ele é coletado, que é chamado as redes coletoras, né? Essas redes são as que passam na frente da nossa casa. Essas redes vão jogar numa tubulação maior, que é chamado de coletor-tronco, né? Esse coletor-tronco vai jogar num outro tubulação maior ainda, que é a tubulação que vai margeando o rio, né? Que é chamado de interceptor. E o interceptor chega na ETE, né? Na ETE, que é a estação de tratamento de esgoto, e lá faz o tratamento, como a gente viu, né? O tratamento primário, secundário e o terciário, tá? Então, é interessante a gente saber que essa parte de esgotamento, né? Ela, na verdade, ela começou há muito tempo atrás, né? Na antiguidade, tá? Então, a primeira evidência que a gente tem de sistema de saneamento em esgoto, né? É no Egito, né? Que ele fala aqui, ó, que é na cidade de Arapá, né? Pujá, 3 mil antes de Cristo, tá? Então, ele fala que as ruas, elas tinham valetas, né? Valetas, valas. E esse esgoto era jogado nessa vala, essa vala tinha uma declividade, né? Era inclinada e era jogado no rio. Então, isso foi lá por volta de 3 mil, 2 mil anos antes de Cristo, tá? Foi a primeira evidência de, né? Em expedições arqueológicas que encontraram o sistema de esgoto, tá? Aí, também, a gente vai ter uma que é muito famosa, né? Que é a cloaca máxima, né? Que eles falam, né? Para quem não sabe, cloaca é o orifício da ave, né? Então, eles nomearam cloaca máxima, que era o quê? Que era os romanos que fizeram essa vala, né? E ela coletava toda a água dos banheiros públicos, dos edifícios públicos, das chafariz, as casas de banho, as termas, né? Elas eram coletadas por essa cloaca máxima que jogava no rio, tá? E isso é datado de 600 anos antes de Cristo, né? Na época do Império Romano, tá? Aí, ele falava o seguinte, ó A saída dos banhos romanos, né? Que eram os banheiros públicos Eram armazenadas em lagoas Que, segundo a imaginação de alguns, fariam o papel das lagoas de tratamento atual, né? Então, ele fala A drenagem da cloaca máxima era realizada em canais abertos E fechados até o rio Tiber Então, a cloaca máxima nada mais é do que era uma canaleta Que coletava todo esse rio Todo esse esgoto, né? Da cidade ali de Roma Até o rio Tiber Era chamado de cloaca máxima E fora os aquedutos, né? Que também os romanos tinham, né? Esse cuidado Que era a parte de abastecimento, né? Então, nesse mesmo período, tinha os aquedutos Que tinham a função de abastecer as cidades romanas, tá? Então, aqui a gente tem, ó Um mapa Tá vendo aqui, ó Um mapinha, né? Ele mostra, ó A linha preta, ó Seria a cloaca máxima, né? O caminhamento dela, tá vendo? Então, ao longo Pode ver que ela passa aqui pelo Aqui é uma área aberta, né? Mas aqui você tem as cidades, né? Então Na verdade, ela sai daqui E ela ia jogar aqui, ó No rio Tiber, tá? Então, ela faz todo esse Esse caminhamento aqui, ó Daria até pra gente calcular o comprimento dela, tá? A gente tem escala aqui, ó Mas eu não vou fazer isso agora, não Tá? Daria pra gente saber o comprimento A gente pode até Deixa eu ver se eu consigo Eu acho que eu não consigo identificar o tamanho dessa 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 Aqui tá Vocês conseguem identificar? Zero, trinta, cem Duzentos, né? Tá meio desfocado aqui Não dá pra saber o O comprimento aqui da 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 escala Caso eu não poderia jogar Não tocar A gente Calcular aqui mais ou menos O comprimento que tinha Da Da cloaca Tá? Mas deixa quieto Aí a gente teve Então Lá dos Egitos, né? Passando pelo Império Romano A gente teve uma ascensão Da tecnologia do saneamento Aí a gente chega na Idade Média, né? Que não é à toa que tem o nome da Idade das Trevas, né? O que que aconteceu? Regrediu, né? A cultura Então todo esgoto era jogado No Não tinha tratamento de esgoto Todo esgoto era jogado na frente, né? Inclusive que teve O que atraía muito rato, né? Muitas doenças Inclusive teve a peste negra, né? Que matou aí trinta milhões de europeus No período dos, né? Um terço da Europa foi morto Por causa da peste bubônica, né? O rato que trazia O vírus, né? E aí contaminava Por causa do esgoto, né? Não tinha esgoto Então teve um retrocesso E aí durante a Idade Média ficou Então Desde o Desde o século Mais ou menos 300 Até 1100 A gente não teve Teve retrocesso Na Idade Média, né? Só retomou No século XII, né? Quando você começou a ter A pavimentação das ruas de Paris, tá? Aí a gente vai ter esse carinha aqui Que é o Jon Snow, né? O Jon Snow Ele O que ele fez? Ele Fez um estudo muito interessante Na Na Inglaterra Que as pessoas estavam morrendo de cólera Né? E não sabia de onde era A origem Né? Então o Jon Snow Ele foi o primeiro cara Assim, a gente fala que ele é o pai Do geoprocessamento, né? O pai do Por quê? Ele fez uma sobreposição de mapa Ele pegou lá Ele pegou lá O mapa da cidade Ele achava que A cólera vinha dos poços, né? Então ele Ele Tinha que confirmar isso Então como ele confirmou? Ele pegou o mapa da cidade E ponto Destacou lá no mapa da cidade Os poços, né? Que estavam supostamente contaminados Né? E aí o que ele fez? E aí estava morrendo muita gente Né? De cólera O que ele fez? Ele também pegou Um mapa vegetal Né? Copiou em cima E aí ele fez uma Como se fosse um censo Ele foi Mapeando As aglomerações de pessoas Que tinham Morrido Né? Por causa da cólera E aí ele Ele colocava lá Três pontinhos Morreram três pessoas nessa casa Morreram Tanto aqui E aí o que ele fez? Ele pegou Esse papel vegetal Que ele colocou A quantidade de pessoas Que morreram Ele sobrepôs em cima Do mapa dos poços E o que ele percebeu? Que as pessoas que morriam Estavam até 100 metros 200 metros Desses poços Que estavam supostamente Contaminados Então ele descobriu Né? Com essa análise espacial Né? Pegando o mapa Das pessoas que morreram Ele colocou em cima Do mapa dos poços Ele conseguiu confirmar A teoria dele Que eram os poços Que transmitiam A cólera Né? A água contaminada Então ele fez isso Lá no século 18 Né? Né? Na época que não tinha computador Não tinha nada Né? Então foi daí que surgiu Essa parte aí Da análise espacial Né? Que tem a ver Coincidentemente Com a parte de saneamento Né? O John Snow Tá? Então no século 19 A gente começa a ter Uma As estradas Né? As cidades europeias Elas começam a ser Pavimentadas Né? É Londres Né? Amsterdã Viena Né? Inclusive também aqui na América Latina Também Rio de Janeiro Que era a capital aqui do Rio Do Brasil E Buenos Aires Que era a capital da Argentina Então começou a ter Pavimentação Né? E com a pavimentação Né? As ruas começaram a ser asfaltadas Começou também a fazer O sistema de esgoto Coleta de esgoto Né? Embarco Como é hoje Né? Isso começou a ser Começou a ser Muito opriado No comecinho Do século 20 Né? Final do século 19 Para o século 20 Tá? Então ele fala aqui Né? Que Isso aconteceu por causa Do crescimento da cidade Né? Muitos imigrantes Né? Aqui no Brasil Você tinha os negros Né? Que eram escravos Eles foram emancipados Né? Mas não tiveram Nenhum subsídio Do império Né? Então eles ficaram Desamparados Então começaram a crescer As favelas no Rio Né? E também é a época Que coincide com a Chegada dos imigrantes Europeus Né? Os italianos Espanhóis Para trabalhar nas fazendas Né? Então A cidade começou a crescer Muito Consequentemente também A geração de fluido De esgoto também Então eu já aproveitava No Rio de Janeiro Para fazer aí os As redes de esgoto Né? Que a gente chama de RCE Rede de Coletora de Esgoto Tá? Só que aí A gente vai entrar Na classificação Né? Que é o quê? Que é o tipo de Sistema de Esgoto Né? Você pode ter o sistema Que a gente chama de sistema Universal Ou sistema Separador Tá? Qual que é a diferença? Tá? Então Vamos lá Então ele fala aqui Ó Os tipos de sistema De esgoto Como a gente classifica O sistema de esgotamento A rede que coleta O nosso esgoto Ela pode ser Unitário Separador parcial Ou separador universal Né? Qual que é a diferença? O sistema unitário Ele vai coletar Tanto O esgoto Como as águas pluviais Ou seja É uma canalização só Que vai captar Os dois fluidos Né? Já o sistema Separador unitário Como o próprio nome diz São canalizações Distintas Você vai ter uma rede Uma tubulação Que vai captar A água da chuva E você vai ter Uma tubulação Que vai captar A rede de esgoto É como é aqui hoje No Brasil Né? No Brasil a gente Trabalha com sistemas Unitários Né? Desculpa Separadores Né? Sistema separador Por quê? Um separa só Para esgoto E um separa só Para Para águas pluviais Né? Então o que acontece Em alguns países Como por exemplo Algumas Algumas cidades Dos Estados Unidos Ou na Europa É muito comum O sistema Unitário Ou seja Coleta a água Da chuva E o esgoto Né? Qual que é A A vantagem Né? Do 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 sistema Unitário Você constrói Uma rede só Né? Qual é a desvantagem? Você vai gastar Mais material Né? Porque a tubulação Né? O diâmetro Da Da tubulação Vai ser muito maior Tem que captar Tanto água Tanto água da chuva Como Como esgoto Né? E também O sistema de tratamento Que é a ETE No sistema universal É mais caro Porque você vai ter uma ETE Que vai estar recebendo Água da chuva Também Então a capacidade De tratamento dela É muito maior Né? A vazão de tratamento Dela vai ser muito maior Três Até dez vezes maior Que a de esgoto Né? Então Em países subdesenvolvidos Né? Não é usado O sistema unitário Por causa disso Por causa do custo O investimento É muito caro Né? E aí acaba faltando Verba no meio Da construção Então é usado O sistema Unitário Então aqui a gente tem Uma figura Que representa Você está captando Tanto a água da chuva Como a água O esgoto Tá? Então ele fala Que a cidade de São Paulo Ela ainda apresenta Alguns trechos De esgoto unitário Né? Por quê? Quem não sabe Acho que no século No século Na década de No século 20 Né? Acho que na década de 30 Se eu não me engano O Santamaro Era um município Né? E aí Getúlio Se eu não me engano Ele quis Desfazer O Santamaro E atribuir Como um distrito De São Paulo Então até a década de 30 Se eu não me engano O Santamaro A região de Santamaro Ali Era um município Né? Então aí desfez E transformou Como o bairro de São Paulo Tanto que se você for ver Santamaro Tem muito nome repetido A nome das ruas Né? Tem muito nome repetido Na Zona Sul E em outros Outros lugares Na Zona Leste Na Zona Oeste Por causa disso Né? Porque era uma cidade Né? Então acabou Quando juntou Acabou repetindo os nomes Né? Então Santamaro Era sistema unitário Né? Como era uma cidadezinha pequena Então ainda Antes de ser feita As instalações de esgoto Ainda tem alguns trechos Lá na rua Na rua Barbagato Largo 13 Ainda tem Canalizações Que ainda Capitavam Né? As águas As águas pluviais Capitavam também O esgoto Aí depois Veio a Sabesp Né? Quer dizer Antes da Sabesp Fez as obras lá E aí desativou Mas Santamaro Tem essa peculiaridade Em alguns trechos Lá era sistema De esgoto unitário Tá? Então aqui a gente tem um exemplo Né? É uma Galeria subterrânea Né? Feita de alvenaria No Rio de Janeiro No século XIX Que era o sistema unitário No Rio Né? Quando era a capital do Brasil Né? Então ele coletava Tanto esgoto Quanto Quanto água Da Águas pluviais Tá? E o sistema separador Ele pode ser também É... Ele também pode ser Parcial Né? Ele fala o seguinte Que o sistema separador Parcial É uma solução De drenagem Intermediária Entre o separador Universal E o sistema unitário Então ele é um meio termo Então ele é assim Ele... Ele... Partes dele É unitário Ou seja Capta tanto Água da chuva Como esgoto Só que em algum momento Separa Né? Então o esgoto Vai para a Ete E aí a... O esgoto Com água da chuva Vai para o Rio Né? Então é chamado De parcial Mas aqui no Brasil É raro Tá? Eu mesmo Eu não conheço Nenhum sistema Que seja assim Separador parcial Então O que acontece Né? É... Por que O esgoto Ele tem que ser Preferido Ele tem que ser Por gravidade Né? O esgoto A gente sabe que a água Né? O abastecimento É bombeado Certo? É bombeado Porque às vezes A gente mora Num lugar muito alto Não tem pressão A água não chega A água chega fraquinha Você abre a torneira O chuveiro A água sai fraca Sem pressão Então A água Ela é pressurizada A gente tem as elevatórias Né? Ou os boosters Né? Que são as bombas Que dão pressão Certo? E jogam a água Para os lugares altos Agora O esgoto É sempre bom Você trabalhar Sempre com gravidade Ou seja, né? Por declividade Inclinação Porque o esgoto Como a gente tem O problema dos resíduos sólidos Ainda mais No nosso país Que não tem educação ambiental E as pessoas Jogam o lixo Em qualquer lugar Quando chove Invariavelmente Esse resíduo vai para o rio Né? Vai para o rio E o que vai acontecer? Acaba entupindo As resíduos de esgoto Né? Então Não só as resíduos de esgoto Como também as próprias Galerias de águas pluviais Então se você tem Uma bomba Que bombeia esgoto Você pode O que pode acontecer? Pode chegar sólido na bomba Né? Então você pode ter problema Né? De entupimento na bomba A bomba queimar Certo? Ou ficar fora de Por um tempo Fora de Operação Né? Tem que fazer manutenção Então dá um problema danado Então Por causa disso Né? Por vir sólido no esgoto O esgoto sempre trabalha Por O que a gente fala Por gravidade Né? Que é conduto livre Ou seja Se você vê o tubo de frente Né? O conduto livre por gravidade A água não preenche todo o tubo Né? Ela fica ali pela metade Quando é por pressão Né? Que a gente fala Conduto forçado Água A água preenche todo o tubo Tá? Mas o esgoto Ele é sempre Preferencialmente Né? 90% da rede de esgoto É por gravidade Pelo terreno Pelo relevo Tá? Quando não tem como Você bombeia Né? Agora o esgoto bombeado É chamado de linha de recalque Tá? É um termo que a gente usa Em saneamento Que linha de recalque É uma rede de esgoto bombeado Tá? Mas é rara Ela é rara Só que realmente Quando não tem jeito Né? O pessoal mora Numa região muito íngreme Aí Né? Então ele fala o seguinte Que a energia Destinada para a movimentação Né? Do esgoto Na fase líquida É você Se tiver sólido Além do problema de entupimento Você tem que gastar mais energia elétrica Né? Para poder Bombear esse sólido Para cima Recalcar Então não compensa Tá? É... Outro problema Né? É... Areia A gente viu lá que Quando chega a areia Muitas vezes tem uma fase De uma caixa de desaneração Desaneração Né? Se você não separa a areia Né? A areia ela vai desgastar a tubulação Como se fosse uma lixa Certo? Isso daí compromete a vida útil Da... Da... Da rede de esgoto Tá? Então Imagina um monte de areia Chegando na bomba Né? Imagina A... A catástrofe Que que é Né? Você chegar Um monte de partícula Na bomba E aí Pedrar tudo Né? Quebrar tudo Na uma trabalheira do caramba Então A gente sempre trabalha o esgoto Com... Por declividade Tá? É... A gente vai ver O que que acontece Né? Em regiões litorâneas Que é plano Né? Geralmente plano Próximo do mar Né? Do oceano Geralmente Em sova arenoso Geralmente O nível do lençol friático É muito raso Né? Então 50 centímetros Às vezes 30 centímetros Já tá minando água Então Às vezes É... É complicado Você trabalhar Com rede de esgoto Em região litorânea Por causa disso Né? Porque você tem que ficar Fazendo o que a gente chama Da... Ai meu Deus Como é que é o nome? É... Rebaixamento do lençol friático Né? Você coloca mangueiras No solo E aí você vai drenando Essa água Do solo E aí o nível Do lençol friático Ele vai abaixando Tá? Então Às vezes Em regiões litorâneas Às vezes tem Declividade Mas por causa disso Tem que ser bombeado Tá? Porque a tubulação Ela fica muito rasa Tá? Então Você tem que usar Tem que usar Uma linha de Bombeamento Né? Por causa disso Então Aí como falam Quando você bombeia O esgoto É chamado de Estação elevatória O que é uma Estação elevatória? É uma instalação É uma casa De avenaria Chega o esgoto Só que tem uma bomba E essa bomba Vai jogar o esgoto Para a região De maior Cota Na região mais alta Então é chamado De estação elevatória EEE Estação elevatória De esgoto Né? Ou EEA Estação elevatória De água Então ele fala As elevatórias Aqui tem uma foto De uma elevatória De esgoto As elevatórias São basicamente Postos de bombeamento De esgoto Os postos Podem ser do tipo Seco ou úmido Ou seja Quando é tipo Seco A bomba Fica fora Né? Da Do poço Quando é poço É úmido A bomba Fica dentro Ela trabalha submersa Tá? E aí a gente vai ter Um outro conceito Que é chamado De bacia De esgotamento Né? Lembra da bacia Deográfica? O que é bacia Deográfica? A bacia Deográfica É uma região Onde toda a água Da chuva Vai culminar No rio principal Né? Então essa região Aqui por exemplo Tracejada É uma bacia Hidrográfica Né? Porque você tem As áreas mais altas Que vão dividir Né? Quando chove A água da chuva Vai escoar Para dentro Então vai formar Aqui os afluentes Do rio E vai chegar No rio principal Que vai desaguar Sei lá No mar Ou outro rio De maior calibre Então você tem Isso chamado De bacia Hidrográfica Né? Só que a gente Também tem Um conceito De bacia De esgotamento E o que é Bacia de esgotamento? É a mesma coisa Você vai ter lá Um coletor E esse esgoto Vai captar Toda Toda Todo o Efluente Né? Da região Tá? Então o conceito É o mesmo Tá? Vou fazer até um desenho Aqui ó Só para vocês entenderem Tá? Então eu imagino Uma situação O que é uma bacia De esgotamento? É a área Que é toda Drenada pelo esgoto Tá? Então Por exemplo Imagina a seguinte Situação Eu não sei Como é o relevo Aqui Tá? Então Vou pegar aqui Uma região Tá? Osasco Então aqui Imagina a seguinte Situação Eu vou desenhar Aqui umas redes Eu tenho as redes As redes Que chegam Na minha casa Então eu vou desenhar Aqui algumas redes Por exemplo Eu vou desenhar Aqui Então imagina Que eu tenho Uma rede Aqui Nessa rua Certo? Uma rede Coletora Aqui Beleza? E aí eu vou ter Redes que Chegam Nessa rede Deixa eu só Mudar a cor Que não está Jogando muito Imagina a seguinte Situação Então aqui Eu tenho uma rede Eu tenho Aqui A gente mora Aqui Nessa região Aqui em Osasco E aqui Eu tenho a rede De esgoto Que está Captando Então todo esgoto Aqui Essas ruas Transversais Elas vão São coletadas Nessa rede Coletora Aqui maior Tá? Tá? Veja aqui Só um exemplo Tá? Então imagina Que eu tenho Esse baio Aqui E aí todo esgoto É coletado Aqui está o Rio Tietê Então imagina Por exemplo Todo esgoto Que vem Então aqui Imagina Que aqui Continua Aqui está Descendo Vem para cá E aí Essa rede Aqui Imagina Que ela Faz isso Ela passa Por aqui E aqui Tem um outro Coletor Maior Que joga o esgoto Lá para São Paulo Então Imagina Que aqui É uma cor E esse Esse esgoto Aqui Então o que eu quero dizer O que é uma bacia de esgotamento É a área de influência É a área de influência Que essa rede principal Coleta Das redes Secundárias Então é só você traçar Aqui mais ou menos Uma Uma ameba Que você vai ter Mais ou menos Aqui a A bacia de esgotamento Então considerando Essa rede coletora Aqui Amarela Qual que vai ser A área de influência Dela Ela joga todo o esgoto Para cá Para essa vermelha Então eu pego aqui O ponto Ajuzante Que seria Ajuzante O ponto mais baixo Eu desenharia algo Mais ou menos assim Ou seja Eu estou representando A área de influência É algo mais ou menos assim A área de influência Da rede coletora Amarela Tá Seria algo mais ou menos assim Tá vendo Então essa mancha Verde É uma bacia de esgotamento Dessa rede coletora Amarela Por exemplo Sei lá 200 milímetros Aí essa vermelha Aqui por exemplo Ela poderia Por exemplo Ser maior Ela poderia Por exemplo Pegar Por exemplo Toda essa Imagina que essa vermelha Deságua aqui Em outra Essa vermelha Ela poderia pegar Toda Sei lá Por exemplo Poderia pegar Todo esse bairro aqui Tá vendo Então Não sei se eu depois Entender O que é a ideia De bacia de esgotamento Né É a área de influência Das redes que estão ali dentro Tá Que coletam todo Todo o efluente Tá É parecido com bacia ideográfica A diferença que a bacia ideográfica Ela depende do relevo Né A bacia de esgotamento Não Ela vai depender Das redes que estão conectadas Né A geometria das redes Tá É mais ou menos isso A gente chama isso de bacia de esgotamento Tá Então ele fala Né Que quando você tem O sistema unitário No sistema unitário É como eu falei É uma tubulação só Só pra Só pra Água de esgoto E E Águas pluviais As águas pluviais Elas também dependem Da gravidade Ou seja É também conduto livre Né Pra gravidade Então se você tem um sistema Que é unitário A bacia de esgotamento Ela vai coincidir Com a bacia hidrográfica Por quê? Porque a bacia hidrográfica A A A A A A Ela vai jogar no rio Né E como ela também está coletando A rede de esgoto Então é as duas Que dependem do relevo Então A bacia de esgotamento Ela coincide com a bacia Hidrográfica Quando o sistema unitário Ou seja Uma tubulação só pros dois Tá Então ele fala Aqui né Quando você usa o sistema unitário Que é a compatibilização Né Você aumenta a eficiência Né Porque É Você não tem Tanta escavação Você tem uma escavação maior Mas é uma só Né Uma tubulação só Tá É E aqui a gente tem uma figura Que mostra né Um corte Né Como que seria Então aqui ó Você tem aqui ó Em azul A rede de água Né Passando na calçada Que a gente chama também de passeio Né Passeio e calçada Você tem aqui a Isso daqui É chamada de boca de lobo Né Que vai drenar a água da chuva A boca de lobo Ela vai Ela tem uma tubulação menorzinha Que vai jogar pra gap Né Que a rede de Galeria de água pluvial Ou Drenagem pluvial Né Tá vendo Ela tem um diâmetro bem maior Né Que a rede de esgoto Pode ver ó A de água menorzinha Esgoto é um pouco maior E a gap É bem maior Né A gap Geralmente tem Mil milímetros Um metro Né Ou 800 milímetros De Diâmetro A rede de esgoto Geralmente tem 200 Né E a de água Geralmente tem 100 150 Geralmente Tá Então aqui ó A gente tem um exemplo Aqui ó Da escavação Né Aqui só a gente chama As aduelas de concreto Né Então quando você vai fazer Uma Uma galeria de água pluvial Geralmente as gaps Elas O material Predominante É concreto Né São as aduelas de concreto Em esgoto é PVC Aquele PVC marrom Né E em água A gente usa o PAD Que é o polietileno De alta densidade É um polímero Tá É uma mangueirinha Bem flexível Em gap É Concreto Por quê? Porque é barato O material barato Né Não tem como você fazer Uma galeria em aço Por exemplo As adutoras Elas são feitas em aço Só que é um material nobre É um material caríssimo Então como a galeria Não tem como você fazer Uma galeria de água Em aço Até tem Mas é inviável Fica muito caro Então para baratear Usa concreto Usa aduela de concreto Tá Então ele fala o seguinte Né O sistema de esgoto Eles não são completamente Vedados Então Eles são encaixados Né Eles são encaixados Rosqueados Tá Então o que acontece O PVC O PVC tem um problema Que ele vaza bastante Né O PVC Só vem nas nossas casas Né Se você faz uma instalação PVC Se você não Passou bem a luva Né Grudou Colou certinho Seis meses Tá vazando Vai lá ao pedreiro E rasga toda a sua parede Lá pra achar o vazamento O ensinamento Não é diferente Né Por quê? Muitas vezes Quem faz as obras São obras terceirizadas Não é a companhia Não é a sabreza Que faz a obra Então ela terceiriza Ela contrata Então o cara Que é empreiteiro Ele quer ganhar Ele quer ganhar Por produtividade Por tempo Então quanto menos Quanto mais rápido Ele faz a obra É menos Menos tempo Ele paga em funcionário Então ele quer fazer Né Por produção O problema é que A qualidade cai Então muitas vezes Ele escava Coloca o tubular De qualquer jeito Emenda Né Assenta Põe pra ligar Só que depois de seis meses Um ano Começa a dar vazamento Né E o vazamento de esgoto É um problema muito sério Pra Pro meio ambiente Né Por quê? Porque ele vai contaminar o solo Né O esgoto vai estar Se infiltrando no solo E você vai contaminar O lençol freático Né Quando você tem vazamento de água O maior problema É mais comercial Do que ambiental Né Porque a água Ela já está tratada Então Ela não vai poluir O meio ambiente O solo Agora o problema É que você tem A perda O vazamento Então a companhia Tá com vazamento Ela está perdendo Né Ela está perdendo lá Em algum ponto Tá vazando Então ela está perdendo dinheiro É mais um problema Em água É mais um problema comercial Em esgoto É mais um problema ambiental Tá o vazamento E o vazamento A gente chama de perdas Né Perdas O que é perdas? Perdas são os vazamentos Então a gente pode ter Então a gente pode ter basicamente Dois tipos de perdas As perdas As perdas Aparentes E as E as E as Fictícias Que a gente chama Né As aparentes São as físicas E as Fictícias Ou não aparentes Perda aparente Ou não aparente O que é perda aparente? É o vazamento É o arrebentado Né Aquela água minando O que é uma perda Não aparente? É aquela que não é vazamento É geralmente Gato Né Ou seja Ligação Irregular O hidrômetro Tá passando ar Na própria Sabesp O hidrômetro Geral Tá com problema De aferição Então Tudo que é Que tá com problema De perda Mas você não enxerga É chamado de perda Não aparente O vazamento É chamado de perda Aparente Então a gente fala Que você tem a infiltração Né Então a infiltração É o vazamento Tá Então a gente fala Muitas vezes Que é o Por exemplo O hidrômetro O que é o hidrômetro? O hidrômetro Ele mede o consumo O hidrômetro vai medir Qual o volume de água Em determinada instância Geralmente Se a gente pegar A conta de água Vai estar lá Método cúbico por mês Quanto que você gastou de água Em um mês Quantos metros cúbicos Né Então o hidrômetro Ele é o medidor de vazão O que é vazão? É volume por tempo Ou seja Litros por segundo Método cúbico Por hora Enfim É vazão Medida de vazão Quando você pega Você faz a medição local Ou seja Na casa No prédio Você chama de micromedição O que é micromedição? É o hidrômetro da nossa casa Agora Quando você pega Por exemplo A água que sai do reservatório Você vai ter um hidrômetro gigante lá Né É um medidor Um 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 A gente chama de macromedidor Por quê? Porque é aquela água Que vai abastecer O bairro inteiro Então É chamado de macromedidor E o O hidrômetro da nossa casa Ou menores É chamado de micro Micro pequeno macro grande Tá Então veja Vamos pensar assim Imagina o seguinte Ó Eu vou abrir o pente aqui Tá Então imagina o seguinte Ó Eu tenho aqui ó O reservatório Certo Eu tenho o reservatório aqui E aí eu tenho a minha doutora Que sai E aí vai Vai abastecer aqui O bairro Certo O bairro tá aqui E aí o que eu vou ter? Eu vou ter um medidor aqui Saindo do reservatório Beleza Vou ter um medidor aqui Tudo bem E aí Chegando Chegando A doutora vai estar chegando Aqui na cidade No bairro E aí na entrada do bairro Eu vou ter um outro medidor aqui Um outro Macromedidor aqui Certo Então Se eu sei que aqui Por exemplo Tá medindo Tá saindo de água Vamos por um exemplo Tá Um exemplo 100 litros Por segundo Tá É um valor bem alto Mas é só um exemplo Tá E aqui tá chegando No medidor aqui No hidrômetro aqui Da cidade Na entrada da cidade Tá chegando Por exemplo 80 O que que a gente pode Concluir? Tá perdendo 20 Tá saindo 100 Tá chegando 80 Então em algum lugar Aqui da doutora Eu tô com algum problema Ou pode ser um vazamento Que tá jogando água Ou eu tenho aqui Uma comunidade Que fez uma 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 construção irregular Aqui Tá Tá minando Tá roubando água Né Ou pode ser problema De leitura Né O meu hidrômetro aqui Tá mal Tá mal calibrado Aqui também Então Quando eu vejo Quando eu vejo O vazamento É chamado de perda Aparente Quando eu não vejo É chamado de perda Não aparente Tá E aí Outra coisa Imagina que eu vou ter Vários Vários A Sabesp Ela emite a conta de água Então eu vou ter vários Hidrômetros Vários micromedidores Então eu vou ter um micromedidor Aqui Um aqui Né Centenas Cada micromedidor É uma casinha Vários aqui E o que essa BES faz? Ela soma Né Então Eu vou pegar aqui Todos esses hidrômetros E vou somar Ah Vamos supor Que aqui tá dando Noventa e cinco Beleza Né Porra Litos por segundo Perfeito Né Tá saindo o C E tá chegando a noventa e cinco Então É menos cinco Então aí A Sabesp Ela consegue ter esse controle Que a gente chama de controle de perdas Né Geralmente Nas companhias Tem um departamento Que só cuida disso Que é o departamento de Perdas Né Controle de perdas A função é Diminuir a perda Identificar a perda Né Onde tá tendo perda Vazamento É área irregular Tem que trocar os hidrômetros Né Então Tem que ter um Um departamento Que só cuida disso Chamado de Controle de perdas Tá Então aqui a gente tem o reloginho Né O hidrômetro O hidrômetro nada mais é do que o medidor de vazão Tá Então lá Infiltração em perdas Entendemos como anomalia Ligações clandestinas Rompimento de tubulações Entre outros problemas Bastante comuns Nas regiões Metropolitanas Tá Onde o subsolo É objeto de interesse Das empresas de saneamento Comunicação Fiberótica Telefonia E também Energia elétrica Né Quando você tem a rede elétrica Passando enterrada Tá Tá Então ele fala que O mapeamento do subsolo Ainda não é realizado com precisão Né O que quer dizer isso Depois Pessoal Se você não tem um desenho Um mapa Né Identificando as redes enterradas Isso pode ser para o esgoto Se você não tem Identificando isso Depois que enterrou Já era Esquece Se você não desenhou Se você não fez um Um registro Né Um desenho Já era Existem alguns equipamentos Que conseguem detectar Materiais enterrados São chamados de georadar Tá Georadar Só que não tem uma precisão Muito boa Né Porque ele vai É como se fosse um É Você já viu em filme O cara em guerra Filme de guerra Que o cara anda Com um detector De metal Né Para achar a mina Né Mina terrestre É parecido O cara vai andando Com o aparelho E ele vai Ele vai registrando No aparelho Ele vai emitindo A A resposta eletromagnética Do solo Né Aí Tem que ter Um Um especialista Um profissional Que ele vai interpretar Essas Respostas Eletromagnéticas E aí ele vai identificar Se tem algum material Enterrado Mas o problema É que é muito É pouco preciso Você não consegue Identificar muito bem O tipo de material Que é Ele fala assim Ó Tem um material Enterrado ali Que é um metal Mas eu não sei Se é ferro Se é aço Né Ah Eu tenho um plástico Ali Não sei se é PVC Se é PAD Não sei Então assim É pouco preciso E é caro Então por isso Que é importante Quando você faz uma obra Isso Qualquer coisa Enterrada Esgoto Água Águas Pluviais Você tem que ter O documento A planta Que vai cadastrar Essa obra Né E isso Esse documento É chamado de As built Né O que é as built As built Em inglês Quer dizer Como construído Né Então É uma planta Que vai mostrar pra mim Por onde aquela rede Tá passando Né Porque eu não sei Se eu não tenho A planta mostrando Por onde a rede Tá passando Eu fico perdido Se eu preciso fazer Uma intervenção Eu posso Quantas vezes O cara vai escavar lá Mete a pá Do trator Da reta escavadeira No solo E a água sai minando Né Por que? Porque eu não tinha Cadastrado aquela rede ali Né Então É muito importante Você ter esse Que a gente chama De as built Né Na sabesp A gente chama De cadastro técnico Né Inclusive É a área que eu trabalho Cadastro técnico E cadastro técnico É um local Que vai mostrar pra mim É Onde as redes Estão passando São plantas Que mostram pra mim Onde a rede Está passando E ali tem toda a informação A profundidade da rede O material O diâmetro A data que foi feita a obra Né É todo É o chamado De as built Ou cadastro técnico Tá isso pra tudo Pra esgoto Água Com gás Rede de telefonia Tudo Tá Quer ver um exemplo A gente pode ver Por exemplo Eu vou mostrar um exemplo Pra vocês Se a gente entrar aqui No site Da Com gás Não sei se vocês conhecem A com gás É uma Concessionária de gás Que fornece gás natural A com gás Ela tem um site Chamado Nossa Rede Então É um site Que mostra Onde que estão passando As redes de gás Então A gente vem aqui Com gás Clica aqui A Sabes Não fornece isso Tá vendo Onde está em vermelho É onde tem rede Onde tem rede Enterrada da com gás Só que aqui Só mostra uma linha É só pra você saber Se tem rede Na sua rua Ou não De gás Então você consegue Pesquisar aqui Tá vendo Por exemplo Aqui é a zona norte Por exemplo Por exemplo Aqui na Vila Mazei Perto de Santana Aqui a gente tem Todo Santana É atendido Por rede De Com gás Aí vamos supor Você é um empreendedor Um construtor Vou fazer um prédio Onde eu vou construir Tem água Tem gás encanado Tem Então você vem aqui E pesquisa Isso daqui Acaba o que Valorizando Quando você tem Infraestrutura Água Esboto Gás Energia Acaba valorizando O empreendimento Então acaba ficando Mais caro Então isso aqui É chamado de Cadastro técnico Aqui não Isso aqui é só Você tem uma noção Mas tem um documento Que mostra O Deixa eu ver Se eu Se eu acho aqui Na internet Só para vocês verem A Sabesp Ela tem uma norma Que é a norma De cadastro técnico Então só para vocês Entenderem O que é um Cadastro técnico Tá É isso É uma folhinha A4 Tá vendo aqui Então nesse exemplo aqui É um cadastro De esgoto Que é ali em vermelho Tá vendo aqui Então Tá vendo aqui Ele mostra para mim O nome da rua Rua Faustolo Com Caio Graca Na Lapa Tá vendo aqui Então é uma rede Que foi feita de esgoto Tá vendo Ela foi feita aqui Em 2015 Tá vendo aqui Dia 25 de março de 2015 E é em vermelho Destaque em vermelho E aqui Ele vai informar para mim Os dados Da rede Que foi executada Então aqui Tá em vermelho Tá vendo Então a rede Ela tem Ela é uma rede De 150 PVC Tá vendo aqui Tá vendo aqui A setinha É o fluxo Do esgoto Tá vendo E essas bolinhas Aqui é chamada De PV Que é posto de visita São aqueles tampões Que a gente vê na rua Pode ser para esgoto Ou para água pluvial Então ele mostra aqui Para mim o comprimento Ele está falando o seguinte Daqui Até aqui Eu tenho 49 metros De comprimento De rede de esgoto Aí chega nesse PV Nesse tampão Aí vem para cá Tá vendo aqui Vem para cá Aí aqui Isso aqui Tá vendo que está em maior Aqui Um detalhe Que não coube informação Eu coloco aqui Então esse pedaço Que está chegando aqui De esgoto Ele tem 10 metros E é 150 PVC Esse 0,05 É a declividade É quanto que a rede Está inclinada Para o esgoto Poder fluir Então tem uma declividade De 0,05 Metro por metro 5% Uma declividade de 5% Então E essa rede em azul É a rede de esgoto Mas é a rede que já existia Então a vermelha aqui É a rede que foi executada Que foi construída Para atender aqui Um prédio Um bairro Então esse Essa folhinha aqui É chamada de Folha de cadastro técnico Então pode ser para água Ou para esgoto Por quê? Porque por aqui Eu consigo Identificar por onde A rede está passando Então aqui no exemplo Ela está passando Na calçada Eu tenho aqui A linha marrom Que é a calçada Está vendo aqui? Então ela está passando Na calçada Agora imagina Se eu não tenho isso Arquivado Não tenho Professor Oi Essas linhas Têm a mesma profundidade? A profundidade está aqui Aqui em cima 1,24 Então quer dizer que a rede Ela está 1,24 Abaixo do solo Do asfalto Está vendo aqui? É aqui em cima 1,24 1,39 É a profundidade Então isso aqui É chamado de Cadastro técnico Então isso aqui É o padrão sabésimo Aqui é a folhinha É a folhinha Aí o cara vai lá E desenha A folhinha em branco Quadriculada E o cara no AutoCAD Vai lá e desenha A folha E além disso Tem outras informações Por exemplo Lembra que a gente Viu a aula passada As coordenadas? Então olha que legal Se o cara tem o GPS Está vendo aqui As bolinhas? As bolinhas são os tampões Então cada tampão PV Quer dizer Essa bolinha aqui Você tem aqui Uma linha de chamada Chamada PV3 Então quer dizer que é O posto de visita 3 Olha que legal O posto de visita Ele tem as coordenadas Ele tem as coordenadas XY Que é leste e norte E tem a cota Está vendo aqui 737 Isso aqui é chamado Cota do tampão A cota de cima A cota que está na superfície E essa cota aqui embaixo 735 É a cota de fundo Ou seja A cota embaixo Então se você subtrai Uma da outra Você vai ter a profundidade Então se o cara tem o GPS Ele consegue com o GPS Em campo Identificar onde está A rede passando Que ele vai com o GPS Até apitar a coordenada Lá Ele consegue se orientar Então aqui Na folha de cadastro A gente chama de caderneta também Na caderneta Você tem aqui As coordenadas Então você consegue se orientar Isso é excelente Para quando você tem Uma rede enterrada Você não está enxergando ela Com essa plantinha Com esse cadastro Você consegue se orientar Imagina que você tem que fazer Uma intervenção aqui Sei lá Esburacou a rua A rua caiu Solapou a rua Por causa de Sei lá Tem algum problema Que fez um buraco grande aqui Tem que interditar a rua aqui E fazer Então aqui você sabe Você não pode sair chegando Com um trator aqui Escavando Metendo picareta Você pode pegar uma rede Imagina se tem um hospital aqui Você mete uma Uma A picareta aqui O hospital fica sem água Imagina um problema Ou uma creche Ou um presídio Ou algum público Não pode ficar sem água Então tem que tomar cuidado Por isso que é importante Ter essa documentação Que é chamada de cadastro técnico Justamente por isso Para a gente saber Por onde as redes estão passando Que é enterrada Você não sabe onde ela está passando Você não consegue enxergar A gente não tem visão de raio-x Então é por isso que é importante Ter o documento Deixa eu ver se eu acho outro aqui Por exemplo Esse aqui é um cadastro de água Está vendo Em vermelho Só que em vermelho Se esbota é água Então aqui É uma rede de água Está vendo É uma rede de água De ferro fundido E é profundidade Então Mas o padrãozinho é o mesmo Está vendo É o mesmo Então voltando A gente falou de perdas Então aqui O posto de visita Que eu falei O posto de visita O tampão Ele Como o próprio nome fala Ele serve para fazer uma inspeção Você abre o tampão Para ver se está entupida A rede de esgoto Ou se ela está Se ela não está funcionando A água não está O esgoto não está fluindo E também serve Se está entupida Você coloca essa mangueira Aqui Que é chamada de vacó Que é um caminhão Ela vai fazer a desobstrução Da rede Ela vai desentupir A rede Então para isso que serve O tampão Alguns até são personalizados No Japão Tem anime Dentro desse Que é o Pikachu Eles pintam lá Certo? Mas a função do posto de visita É para isso Para você fazer O próprio nome fala Fazer a manutenção Só que é o seguinte Muitas vezes O cara Ele tem que entrar aqui Esse posto Ele tem geralmente 60 centímetros Ou 90 Então 60 geralmente Não dá para entrar Tem que ser 90 Eu por exemplo Não entraria no de 60 Nem ferrando Então O que acontece Às vezes você precisa entrar No poço E aí você tem que fazer manutenção E aí É um perigo Porque você entra Na periculosidade Porque a gente chama Que é ambiente confinado O que é ambiente confinado É um ambiente Onde você pode trazer risco Para o operário Então existe uma Uma norma Do Ministério do Trabalho Que é a NR36 Que ela vai falar sobre A norma regulamentadora De trabalhos Em ambientes confinados Tá? Então tem lá Aqui por exemplo O cara está entrando No posto de visita Muitos desses postos de visita Ele está Ele está submerso Então o cara literalmente Ele se enfia Na merda Literalmente Tem que Se enfiar no esgoto lá Para fazer manutenção Então ele tem que estar Tudo preparado Tem que estar com luva Tem que estar com máscara Com os EPIs Os equipamentos de Proteção individual Tá? E muitas vezes Pessoal Esse posto de visita Aqui ele é fundo Ele é bem fundo Geralmente ele tem Dois metros de profundidade Mas tem casos Que esse posto de visita Ele pode ter até Dez metros Quinze metros De profundidade Então às vezes A rede está muito Profunda Então imagina um cara Que tem que fazer Uma manutenção Lá embaixo E ele tem que descer Ele tem que descer Quinze metros Então ele desce como? Ele vai descer Como se fosse em prédio Ele tem uma cordinha E vai soltando ele Antigamente tinha as escadas Antigamente Agora não tem mais Tinha aquelas escadas Grudadas de ferro Na parede de alvenaria Por que não tem mais? Porque com o tempo Ia apodrecendo Ia caindo Então às vezes o cara Às vezes o posto Ficava 15 anos 20 anos Sem ser aberto Abria E o cara ia lá E ia descendo Só que em algum momento Um degrau lá Cai e o cara Sofria um acidente Então Foi proibido ter Escada acoplada Por causa disso Por causa que às vezes Fica muito tempo Fechado E aí o cara Com o peso Às vezes o cara Pesa 80 90 quilos Não é um cara tomado E aí pode romper O degrau E o cara cair Sofre um acidente Então Hoje é proibido Você ter escadas Acopladas No posto de visita Tem que ser Por Por um sistema De Chama de Içamento Içá Içá Erguer Ou levantar O operário Ou uma escada Uma escada Normal Essas escadas telescópicas Que aumentam Que é retrátil E outro problema Que também tem O esgoto O posto de visita O que acontece O esgoto Ele gera gases Então esse gás Ele fica confinado Lá dentro E o que pode acontecer Às vezes o cara É que nem mar O cara vai descendo E vai ficando sem oxigênio Então o que acontece Às vezes o cara Ia fazer manutenção O operário Ele ficava sem oxigênio E desmaiava E aí você chamava o cara E o cara não respondia Às vezes o cara morria Lá dentro Por falta de oxigênio Ou pior Às vezes O O Poço de visita Ele fica com gás Porque o O esgoto Ele gera um gás E esse gás Ele é Incandescente Então às vezes Se você tiver Por exemplo O cara fumar lá dentro Ou Podia pegar fogo Então é como se fosse Gás de cozinha O gás ficava confinado Tinha aquela explosão Aquela combustão E podia pegar fogo Então tem esse risco também De gás confinado E poder pegar fogo Então ele fala aqui A possibilidade de descarte De efluentes clandestinos Com a consequente formação De gases tóxicos Podem ser letais No caso de cianeta Em presença de ácido Forma o gás cianídrico O mesmo gás Utilizado em câmaras de gás Nos campos de concentração Então tá vendo No próprio esgoto Você pode ter esses Gáses Que são Nocivos Para o ser humano O enxofre Que sai do esgoto Da matéria orgânica Ele vai gerar O gás sulfirídico Que em contato Com a água Na superfície Da tubulação Vai gerar O ácido sulfúrico O qual se concentra No topo da tubulação Então acaba sendo um ácido Pode corroer a pele Também Então o que a gente fala Segurança operacional É ter os EPIs Para o operário trabalhar Então Por exemplo Os funcionários da Sabesp Eles têm que fazer um curso Anualmente De ambientes confinados E também tem que tomar Todas as vacinas Antitetânica Antitifoide Para o cara Minimizar os riscos Então aqui está falando Do EPI Precisa do EPI Como bota de PVC Macacão Bota soldada Capacete Máscara Para gases ácidos São todos os EPIs Necessários Para o operário Trabalhar no esgoto Então A conclusão Que a gente tem É essa O sistema de esgotamento Então Já expliquei para vocês E o perigo que tem O esgoto As perdas Os vazamentos A gente tem que tomar cuidado Com essa parte também Da segurança do trabalhador Que é importante Beleza pessoal É isso Vou encerrar aqui A gravação